Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um vídeo aqui no meu canal. Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Bárbara Martins e eu sou empreendedora, consultora de beleza natura e criadora do curso Empreender Começando do Zero. E o vídeo de hoje, gente, depois de vocês me pedirem muitas e muitas vezes, eu vim contar para vocês aí como eu faço as anotações e a organização dos meus produtos e das notas fiscais. E ainda trouxe uma dica bônus sensacional para você conseguir embutir preço de custo nas notas dos produtos, né? Conseguir etiquetar os produtos com preço de custo embutido de forma sigilosa. Então fica aqui comigo que o vídeo de hoje promete, tá? Só que antes deixa aí para mim o seu like que me ajuda muito no crescimento, no engajamento do canal. Clique aqui embaixo também no botãozinho vermelho, se inscreve, venha acompanhar aí as dicas, os conteúdos, os vlogs que estão tendo aqui no canal, né? Vídeos todos os dias para vocês. E me acompanhe também lá no Instagram, arroba barbara.rmartins. Gente, lá no Instagram, semana que vem, nós teremos live de segunda a sexta-feira. Então vão ser cinco lives maravilhosas, com conteúdos exclusivos para você, para o seu negócio. Então é lógico que você não vai perder, né? Me segue por lá para você acompanhar tudo. E antes de entrar no assunto, né? As notas já estão aqui, já está tudo organizado, etiqueta, está tudo certinho. Só que antes eu queria pedir para vocês uma outra coisa. Você já participa lá do grupo do Telegram? Ainda não? Gente, o grupo do Telegram é um grupo fechado, onde eu estou deixando podcasts, dicas, promoções. Então tem muito conteúdo legal, se você é consultora, se você não é consultora, mas é empreendedora, empreendedora, tem a sua loja. Quer aprender dicas que são práticas, que dá para você utilizar no seu dia a dia? Não perde tempo. O link está aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar e você vai lá direto para o grupo do Telegram. Então, conteúdo gratuito para você, né? Para você aprimorar o seu negócio, melhorar as suas estratégias. Não perde essa oportunidade. Inclusive, a dica de hoje, esse vídeo de hoje, eu vou deixar um podcast muito legal lá no grupo do Telegram para vocês. Então, quem terminar de assistir o vídeo aqui, já corre lá para o Telegram que vai ter continuação dessa aula de hoje. Vamos lá. Primeiramente, eu estou aqui com duas notas. Natura e Avon. O que eu quero falar para você? Já tem esse vídeo aqui no canal. Não jogue as suas notas fiscais fora. Isso aqui, gente, é documento. Se você tem um produto aí na prateleira da sua loja e você não tem nota, inclusive eu falo muito isso para os alunos do meu curso, se chega um fiscal aí na sua loja e pergunta assim, qual a procedência desse creme de mão? E você não tem uma nota para mostrar esse produto, isso pode configurar que você comprou isso de cambista, isso pode configurar que você comprou mercadoria roubada, enfim, uma série de coisas que não vai ser bacana para o seu negócio. Então, tudo que você vende, você tem que comprovar de onde vem esse produto, né? Que é um produto hedônico, que é um produto honesto, que você comprou, pagou. É por isso que existe nota fiscal, galera. E outra coisa importante, inclusive, se você me assiste aqui e é aluno do meu curso, você sabe disso. Não basta você não jogar a nota fiscal fora, você tem que localizar. Já aconteceu comigo na loja. O fiscal chegou, pegou o produto infantil, olhou a primeira coisa, olhou a validade. Se o produto estiver vencido, você já vai ter uma notificação para a sua loja ser interditada pela vigilância sanitária. Se você, se o produto não está vencido, está 100%, está tudo certinho, o fiscal vai falar assim, cadê a nota do produto? E aí você tem lá um milhão de notas. Como que você vai achar em qual dessas notas que está esse creme? Difícil, né? Então, essa dica que eu vou ensinar para vocês hoje é o jeito que eu fazia lá na loja e que dava super certo. Então, o dia que o fiscal foi lá, em um segundo, eu localizei a nota do produto. E olha que eu trabalhava com oito marcas. Então, tinha nota pra caramba. Então, vamos lá. Vamos começar a aula de hoje. Primeira coisa, suponhamos que eu estou com a nota da Natura. Chegou o pedido para mim. Quantos pedidos que eu fiz este ano da Natura? Ah, eu fiz 15 pedidos. Então, esse aqui é o pedido número 16. É, já fiz 15 pedidos no ano de 2020. Esse é o pedido 16. Então, você vai, aqui no cabeçalho da nota, você vai anotar essa informação. Ó, pedido 16. De forma bem simplesinha, coloquei aqui, ó, pedido 16. Então, você sabe que essa nota é a nota 16. Agora, como que a gente vai passar isso aqui pra esse produto? Quando você for preencher a etiquetinha com preço, você vai iniciar a etiqueta com 016 barra. Então, a etiqueta, quando você pegar, você já vai ver 016 barra. Aquele número que está antes do barra, ele quer dizer que é a nota desse produto. Então, você vai lá no meio das notas da Natura e você sabe que na nota do pedido 16 está esse desodorante. Mas aí entra outra coisa que eu falei com vocês, que é a dica do preço de custo embutido. No meu curso, eu disponibilizo a planilha de estoque. Então, lá na planilha de estoque, tem tudo bonitinho pra você. O preço de custo, o preço que você vai vender e quanto você vai lucrar no produto. Mas, suponhamos que você está naquele dia corrido, sabe? Você esqueceu de colocar preço. O cliente chegou lá e... Nossa, eu vou levar isso, 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 isso e isso. Você pode fazer um preço melhor pra mim? E você não tem tempo de abrir a planilha, de verificar se você pode reduzir o preço. Você precisa ter uma informação, assim, rápida. Aí é que entra. Eu paguei nesse rolom 1 real. Eu estou vendendo aqui duas unidades por R$17,90. Então, o meu cliente compra um e leva outro. Mas ele me custou 1 real. Imagine que o meu cliente fala assim, Ah, Bárbara, eu estou comprando um perfume, isso, aquilo, aquilo. Você não me faz esse rolom por R$8,00, não? Como que eu vou saber se eu posso fazer esse rolom por R$8,00 se eu não lembrar quanto eu paguei por ele? Então, quando você fizer a notinha, você vai colocar zero o número da nota, barra. E depois do barra, você vai criar um código que só você vai entender. Esse código pode ser igual eu paguei R$1,00 aqui nesse rolom. Então, esse código pode ser R$0,00,001. Se eu tivesse pagado R$5,00, R$0,00,005. Se eu tivesse pagado, se fosse um perfume, eu paguei nesse perfume R$55,00, R$0,00,0055. Então, você pode colocar dois ou três zeros e na frente o valor que você pagou nesse produto. Então, eu vou fazer aqui o desse rolom. Vou colocar R$0,001,00, que eu paguei nele R$1,00. E vou colocar o preço que eu estou vendendo ele embaixo. Vou pôr aqui, vamos supor, R$10,00. Pronto, gente. Essa notinha tem aqui tudo que eu preciso saber sobre o produto. Virei aqui o telefone para vocês entenderem melhor. Então, 016 é o número da nota. R$0,001 é o preço. E aqui é o preço que eu estou vendendo. Se o meu cliente pegar esse produto, ele não vai entender esse tanto de número aqui em cima. Isso aqui é sigiloso. Somente eu entendo. O que ele vai entender é o preço que eu estou pedindo no produto. Então, sempre, ó, o cabeçalho da nota está aqui. Pedido 16. Então, 016. Quando eu pego esse produto, eu vou saber que esse produto pertence a essa nota. 0,001 é o preço que eu paguei por ele. E R$10,00 é o preço que eu estou vendendo. Vamos fazer de novo? Agora eu vou tirar aqui e vou fazer com esse produto da Avon. Vamos fazer agora aqui com esse creme de mão da Avon para a gente conseguir entender melhor. Se essa nota é o pedido 18, agora eu vou preencher aqui a notinha. Então, eu vou colocar nessa notinha. 0,18 barra. Eu sei que esse produto pertence à nota 18. Aí, eu paguei por esse creme de mão R$4,80. Então, eu vou colocar aqui, ó, R$0,004,80. Sempre olhe o último número, porque é ele que vai te falar o preço. Ignora esse 0,00. Isso aqui é só para a gente bagunçar para o cliente não entender, né? Embaixo, eu vou colocar o preço que eu vendo esse creme de mão. R$15,00. Então, vocês estão vendo aqui que a nota já entrega para mim tudo o que eu preciso saber de imediato? A nota já vai me entregar a nota fiscal, o preço de custo e o preço de venda. Basta só você ter a nota guardada. Ter a nota guardada é sua obrigação. Se você não tem essa nota guardada e tem, principalmente se você tem loja física, na verdade, você está correndo um risco de a fiscalização bater e você não tem nem como provar a idoneidade do seu produto. Porém, para quem trabalha em casa, para quem trabalha em loja, o que for, fica muito mais fácil se você pega o produto e aqui você já tem todas as informações. Nota, custo e preço de venda. É uma dica simples, mas é uma dica, garanto para vocês, experiência própria, que é uma dica que vai fazer toda a diferença na sua organização. E quanto mais você for aprendendo a organizar o seu negócio, mais sucesso você vai ter ao empreender. Se você gostou dessa dica, deixa para mim o seu like aqui no vídeo. Se você quer saber mais dicas como essa, se você quer aprender a organizar o seu negócio, organizar o seu caixa, a ter total controle de gestão e empreendedorismo aí no seu negócio, seja ele em uma loja física ou em casa, venha fazer o meu curso Empreender Começando do Zero. Última turma do ano, hein, gente? As vagas estão abertas até dia 30. Dia 30 acabou e aí não tem jeito mesmo, só ano que vem, a partir de fevereiro. Então aproveita essa oportunidade, venha fazer o curso, venha aprender dicas que vão facilitar a sua vida, o seu negócio, e principalmente que vão te auxiliar aí na administração do seu negócio. Eu espero que vocês tenham gostado. amanhã eu estou de volta com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Beijo grande, fiquem com Deus e tchau, tchau!